Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem? Mais uma vez eu quero perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho Mais para o nosso querido Blue Lock, que está acontecendo essa seriezinha, né cara? Sim, cara, vamos lá para mais um que está muito top Pô, é demais, mano, Blue Lock está animal, cara E aí na gente, claro, pedi para deixar aquele likezão Não se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o vídeo, isso é muito importante E também quero registrar um membro aqui Você vai ajudar muito a gente, a gente tem muito conteúdo Já antecipado, né cara? Com certeza, mano São mais de 600 exclusivos Tudo do canal de forma antecipada Ajuda a manter o canal de pé Só temos a agradecer Muito obrigado a todos os membros Agradeço muito mais que especial ao Gabriel Pela força tremenda Ajuda demais Bora lá, né velho Exato, como foi, muito bem Muito obrigado, essa foi incrível Que vocês não podem te ver mesmo Nós temos a agradecer Vocês são muito brabo E sim, cara, sem mais delongas, mano Bora lá Sim, cara Então, manda aquela chinesinha Aquela braba E let's go Vamos lá, então, cara Um Dois Três Vai Um Dois Três Três Ah, o bicho não tava virado um giraia, né velho Ó Tava 4x4, né Não Ou tava Acho que tava 4x3 É que eles tem que ganhar, entendeu Acho que é parada Se não me engano Peraí, se tava 4x4 menos os finais, velho Ou 3x3 Mesmo que eu morra É isso, cara O bichão tá animado, velho Vambora Ih, puxou a falta aí, mano Vai, Juizão Dá vantagem Dá vantagem Vambora Ó Do moleque concorrendo Agora ele vai dar um chute na frente Olha lá Que da hora É muito foda ele, mano É, adianta pra ele, né, mano Ele tem que fazer o gol dele, né Ele tem que fazer o gol dele, né, cara Ele tem que ser o artilheiro Tem que ser, né Pô, é pra isso O Vollock Project é pra isso Eu já tava gritando, filho Vai Tá Ih, agora ele sabe Que é frango, né O que vai fazer a boa, né, mano Ah, quem que é, né Ó, o domínio, cara O bichão é muito bom, velho Quebra eles Quebra eles Quebra eles, né, mano Minutos finais, né, cara Quebra os caras, velho Não, mas é pra tu ver Quando foi contra o time dele Ele não gostou No outro ele fala Ah, ele só precisa de uma olhada, né, mano É Eu acho que o cara De cabelo branco Vai aparecer aí Não, mas se aparecer Eles perder Acabou, né, cara Ih, ela é ele mesmo Você vai ver A hora negra já vindo assim, mano O Volcano Brown Vai Agora ele tem que tomar um pênalti aí, mano Tem Lavar o pênalti A hora negra já vindo Ixi O faro Ele falou O faro do gol sumiu A peça Olha aí Olha, olha isso, cara A morte Vindo a goza dele, tá ligado A hora mortal, velho Vai ter que mandar um Estigo versus Quem passa aí, mano Ativou, mano Ele vai meter Mete só a bica, é, mano A hora que a bola Puta no chão Caralho, é muito foda, mano Ele nem dominou a bola, mano A bola antes de cair Ele já meteu a bica, velho Esse goleiro nunca Pega essa bola Nunca É Só passou De prima De prima Olha lá Richardson, né, mano Mandou ele Ativou o estímulo Soltou a voz Agora é a intra A peça final Eita, a 4x4 É verdade E foi o golaço mesmo, mano Foi Meu Deus Põe 11 de atrás, cara Ah, acabou É Passou muito bom, velho Eu quero ver como é que vai ser agora Você vai tentar time Z Time 5 Você vai se separar mais Você vai diminuir Então E ele gostou, né, bicho O bichão tá Um desafio, né É, cara Nessa hora eu tenho que concordar com o cara Não vai perdoando o cara Não, mas é o que eu falei pra você, né, cara Tipo assim, se eles forem aqui jogar junto de novo Não vai dar pra ficar jogando com 10 Tá ligado É, não Tudo bem Mas o que eu tô dizendo é Também não dá pra ter esquecido as paradas, né Vai tempo pra coisa Toma Nossa Merecido Merecido, né Um soquinho merecido, né Olha isso Ai, meu Deus Meu Deus, velho Detonou Detonou, hein Merecido, merecido Ó, vamos ver Ó Time Z Aí agora vai passar o Olha lá, passou um dos irmãos Passou o tubarão O rei, o rei passou lá Passou um dos irmãos, o rei E o outro, acho que do Seria da hora se mixasse um pouco os times Vai ter que mixar Porque as jogadoras são soltas Ah, verdade Eu acho que o maior ele vai jogar com o rei, mano Ou mais Ou muito mais pra frente talvez no programa Porque esse cara deve ser muito bom Ele é, na real, né Deve ser não A gente viu ele jogando, né Mano, você sabe que é a peça principal desse time, né Agora Ele é o cabeça pensante, né Mano É, então Agora ele vai explicar Isso aí Egoísta Você é egoísta, cara? Você tá maluco? Chega, já passando chorando, né, velho? É, então... Ele não tinha falado que era bom ver os caras chorando, velho? O que é que ele falou mesmo, né, velho? E os caras tudo... Cara, mas é tipo assim... Os caras não estão proíbe de jogar futebol, né, velho? São proíbe de virar da seleção. Não. Sabe o que eu acho que vai começar a acontecer? Eu acho que vão começar a introduzir reserva, mano. Pra ter briga dentro do próprio time, tá ligado? Ah, talvez, né. O cara que não for bem tem reserva. Os caras pegam ódio, né, filha? Ó. Ó, amor, mano. É isso. Tem que ser notificado, não. Eu quero ver o... O rei também, mano. É, então. Não, cara. É que, tipo, eles querem botar uma pressão maior mais, mano. Não é, mano. Cara, e hoje em dia, se tu for jogar pra Europa, tu ganha muito mais do que se for jogar pelo próprio país, mano. Não, é... É um anime, né? Pra dar uma emoção. O cara demorou tanto, mano. Mas também o cara tá cansado pra caralho do jogo, né? Ah. Saboreando. Nossa, eu já falo, mano. Tem que comer daqui a pouco. É, é um saborear também, mano. Como o trabalho sempre vem primeiro, né, mano? Dez e meia da noite eu ainda não jantei. Tô trabalhando aqui, mano. Travando os iactos, tá? Pra você ver, mano. Cara, é aquele time de três... Com os três caras brilhantes, lá com o gênio. Ele ainda, tipo assim, é um... É um pior time, mano. É, então. Porque tão no prédio, é. Exatamente. Exatamente. Eu quero ver esse cara em pista também, mano. Em linha. O goleiro. É. É que eu acho que ele bota ele pra goleiro porque ele, tipo assim, ele é mais parrudinho, né? Mas sabe o que a gente que daria melhor goleiro que ele, mano? O que se estica, tá ligado? O que sempre estica a perna, o pé lá, mano. É. Aquele sim. E isso treina pra caralho, come que nem um vagabundo e vomita, né, velho? Nossa, prancha. O mais importante eles não tão fazendo, mano. Pra um cara que joga a bola, velho, eu diria que é o agachamento, pô. Ah. Pra criar resistência. Mas eles mostram, né? Tinha uma vez que eu treinando o pulo, tá ligado? Não é igual agachamento, mas, mano, você também tá... Pega tudo ali e é a parte da... Ah. Da perna. Eu acho. Eu acho que vai mixar agora, é. Eu acho que vai acontecer aquilo que eu falei. A parada de começar a botar reserva, mano. E aí os caras dentro do próprio vão ter que... É porque, assim, teoricamente tem dois times completos de onze e tem três sobrando, né? Uhum. Olha lá, eles são todos confiantes que a gente vai ser o mesmo, mano. Certeza que não vai. É certeza que não vai. Certeza que no primeiro jogo eles vão perder pra botar emoção. Tá com essa essência verde, tá bem legal. Como se fosse um fogo verde, né? Ah, mano. Ah, mano. Não, tem mais gente aí. Ah, acho que juntou de outros prédios, né? Aqui, não. Olha lá, é. Nossa, toda letra vai ter... Os caras do fundo do poço. Tá, já entendi. Tá. 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 Ah, não tem, tipo, o fundo do poço. Todo mundo tá na mesma. Ah. Tá, é legal. Manipula os caras, tipo, assim, pro progresso, né? O da França. É, tá botando um peso, né? É, legal, legal. Ah. O da França tá bem focado, mano. Ah. Ah. Acho que vai ser, tipo, o cara individual agora. É. Tá aparecendo. E vai ter Brasil, hein? É. É, individual. Ficou na cara. Sim. Ah, tem um caro-raio, mano. Caramba. É. Tá, tá falando treinado, né, pai? Tá. Tem que botar o efeito sul-foguinho do... O raiozinho sai aqui do olho agora, que ele meteu... Meteu o croco no basket. Ah, eu queria ver um pouquinho já, mano. Não sei se não vai mostrar. Tá quase mesmo pra acabar. Não. Também não. Não vai o primeiro, pelo amor de Deus. Deixa alguém na frente. Não que é bom ser o primeiro. Eu iria o primeiro. Oi? Eu iria o primeiro. Ih, como a água, hein? É, a arma toma... A água... Como diria a Bruce Lee, né? Você já coma água, né? Você botar água num... Num copo, ela pega o formato do copo, entendeu? Botar num vazinho, fica o formato do vazinho. Você tem que se... Já tô lendo... Só o aquecimento do cara. Será que eles podem ver? Acho que não. Por isso que eu... Mas se pudesse, por isso que eu falei pra... Ah, tem que ter a nova geração, né? Geração de ouro, né? Tem que ter. Eu acho que a gente gosta tanto do... É porque, mano... Jogar driblando tem que fazer os dribles é muito da hora, né? É. Pior que ajudou, mano. Esse mano ajudou pra caralho, mano. Ele ajudou. E ele também fez uma leitura mó boa da defesa, né? Ele defendeu uma, né, cara? Foi foda, foi foda. Foi. Não vai ficar metade isso aí, mano. Se passar metade. Ainda falei muito metade. Acho que deve passar só os mais... A galera falou pra gente não se apegar. Não acho que vai cortar alguns daí, mano. Eu acho que vai manter o de cabelo rosa, o de cabelo laranja e o bachira, que é o do drible, né? Aham. Você acha que o esquentadinho vai também? Talvez. Nossa, mas eu... Mas o cabelo... Puta, eu gosto do que estica, mano. Será que o estica não vai passar? Quem? O cara que estica lá, que tipo, pega as bolas mal. Ah, tá. Não sei. Eles deviam mostrar só um pouquinho. Mas vai terminar aí em tela branca, certeza. É. Vai ficar... Nossa, o que será que vai ter? É um bom gancho, né? Tá certo, né? Os caras têm que fazer um gancho bom, né? Aí é. Ah lá, acabou. Ah, os caras têm que fazer um gancho. Não tem como, né? Ah, não. Pera, orai, mano. Certinho, velho. Os caras têm que fazer uns ganchos, né? Vi, vi. Ah, mas gostei demais. Foi bom o EP, mano. Ainda acho que, tipo, o outro, o passado... Como eu acho que foi o EP inteiro, o jogo, teve mais emoção. Mas esse não deixou de ser ruim. Foi bom também, cara. Ah, é. Com certeza, né? Mas é isso, né, rapaziada? Queria agradecer de coração. Pedi pra deixar aquele likezão. Deixa eu se inscrever aqui embaixo no canal. Quer acrescentar mais alguma coisa com a... Meu, mano. Não? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. E valeu. Falou. Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro. O cara é um... Meu, sem palavras pra ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força insana aí no canal. Membro Estouro. Fica aqui o nosso agradecimento pra você. Valeu por estar ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, Gabriel. Você é o... Mano, uma lenda entre as lendas. Como eu já falei, tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica ser muito especial a você, mano. Que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente. Por gostar tanto do canal. Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara. Obrigado. Obrigado.